Olá pessoal, Fato Maringá hoje aqui no Terminal Shopping para falar de mais uma iniciativa da família Reis, da família Caseirinho, só que agora Caseirinho Vita, produtos naturais, olha só a grande novidade, quem vai contar tudo para nós é o Ângelo e a Isabel, que vai falar dessas novidades, o Ângelo para quem não conhece ainda é o braço direito do Marcelo nos restaurantes, a correria é grande, se não bastasse a correria dos restaurantes, agora a correria aqui no Caseirinho Vita. É verdade, como vocês sabem o Caseirinho está no mercado há 25 anos, no ramo de alimentação, uma comida caseira, saborosa e com a necessidade do mercado, com a procura das pessoas por saúde, por uma vida mais longa, o Caseirinho também entrou nessa jornada e trouxe uma novidade para Maringá, para o Terminal Shopping, que é produtos naturais. A gente criou uma marca do Caseirinho, só que é Caseirinho Vita, onde a gente convida as pessoas a vir nos visitar aqui no Terminal Shopping, ele está na Gilberto de Carvalho, esquina com a travessa Júlio de Mesquita, uma loja maravilhosa, linda, uma loja de portas abertas esperando vocês. E o horário aqui, Ângelo, qual é o horário de atendimento? O horário de segunda a sexta, das 9 às 18, 18 e 30, os dois primeiros sábados, das 9 às 18 e os dois últimos sábados do mês, das 9 às 14. Então agora eu vou pedir para você apresentar a sua companheira de trabalho aqui, né, que vai explicar um pouquinho dos produtos que tem dentro da casa do Caseirinho Vita. Com certeza. A preocupação do Caseirinho com o cliente, com essa novidade do Grupo Caseirinho é tão grande que a gente buscou no mercado uma profissional qualificada, uma profissional que já atuava no ramo há muito tempo, há um bom tempo, né, Isabela? Não muito assim, porque é uma jovem, mas há um bom tempo no mercado de produtos naturais. E aí eu convido a Isa para apresentar uns produtos e umas novidades para nós. Oi, Isa, tudo bem? Tudo bem? Que legal. Fala para nós, quem chegar aqui no terminal, né, e procurar por vocês aqui o Caseirinho Vita, o que que vai encontrar nessa loja? A gente tem variedades em temperos, tem castanhas, tem, a gente tem, nós temos amendoins, temos farinhas sem glúten, produtos sem glúten, aí temos chás também, frutas, frutas secas, Temos aveias, temos aveias, temos também várias geleias, mel, temos a parte toda da extrato de própolis, aí temos alguns produtos de academia também, temos creatina, albumina, temos uns shakes também para substituir refeição. Então tem pouquinho para cada um, quem tem problema de intolerância alimentar vai encontrar alguma coisa aqui, quem quer um chazinho para o fim da noite também, e quem está em dieta também tem produto, né? Temos, temos para todos os gostos, para fazer um almoço, um jantar também temos, os temperinhos, temos de tudo mais um pouco. Convida então as pessoas para virem conhecer a loja aqui no terminal e vamos recordar o horário de abertura. A gente fica daqui no terminal shopping das 9 às 18h30 e no final de semana os dois primeiros até as 18h e os dois últimos até as 14h. Essa é uma granola completa, que ela tem açúcar mascavo, ela tem castanha, ela tem amendoim, umas frutinhas secas, ela é ótima para substituir uma refeição, você pode colocar, tomar no café da manhã também, ela é ótima para substituir assim, para colocar, suplementar, né? Uma refeição. E é novinho aqui, tudo novinho, 30 dias que você está aqui, né Isabel? 30 dias aqui nessa loja e é tudo fresquinho, toda mercadoria chega toda semana para a gente, sempre coisa, novidade, coisas diferentes aqui na loja também, vem fazer uma visita e conhecer a loja. Ângelo, vamos falar um pouquinho do, vocês estão aqui além do, não podemos esquecer que além do caseirinho Vita, também tem o restaurante, né? A rabia esfiraria no segundo piso e o caseirinho. Vamos convidar o pessoal para vir prestigiar e saborear os sabores do caseirinho. Com certeza. O pessoal que já nos conhece no ramo de alimentação sabe da preocupação com a gente nesse segmento e essa mesma preocupação, esse mesmo cuidado, a gente também está tendo aqui no empório de produtos naturais, que é o caseirinho Vita, né? Então a gente procurou e graças a Deus temos aqui para oferecer para vocês um combo, que é a qualidade dos nossos produtos, o preço, um precinho muito bom, pode comparar com a concorrência, com o mercado que você vai encontrar aqui no caseirinho Vita, o melhor preço e também a qualidade no atendimento. A gente se preocupou muito com o profissional que fosse trabalhar com a gente, para que a gente teria esse combo completo, preço, qualidade e bom atendimento. A esferraria Rabi, todo sucesso lá no primeiro andar, juntamente com o caseirinho, restaurante, comida caseira. Então o grupo caseirinho, assim, apostou nesse empreendimento, um empreendimento de sucesso, que é o Terminal Shopping. Estamos aqui firmes, felizes e com muita expectativa. E esperando por vocês. E esperando por vocês. Conte conosco, de portas abertas e com o amor de tudo que a gente faz por vocês. Vem para nós, vem com a gente. Olha só, então você conheceu um pouquinho, mas para conhecer realmente aqui você tem que vir até o Terminal, vem pertinho aqui de mim para a gente encerrar. Então a gente encerra com a Isabela, com o Ângelo e com a Ligiane para o patomaringá.com. Muito cobre. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma